Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, a qual todo mundo me pede lá no direct no Instagram, se você ainda não me segue lá, por favor, eu te peço, vá lá. Eu, Jeane Amorim, lá eu conto tudo sobre a minha rotina aqui na Bélgica, levando criança para a escola, fazendo compra no mercado, andando de metrô, andando de bus. Se você quer conhecer um pouco mais da Bélgica, vai lá, me segue lá, porque lá todo dia tem conteúdo novinho para você. Mas hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário aqui na Bélgica, como que está, se mudou, se aumentou muito o preço dos apartamentos, dos aluguéis, ou se não, se está do mesmo jeito. Vou contar tudo para você, mas antes de começar a contar tudo para você sobre os aluguéis aqui na Bélgica, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque isso vai me ajudar muito, tá bom? Agora, sem mais recados, vamos direto para o vídeo de hoje. Vou falar para vocês que o preço dos aluguéis mudou muita coisa, mas também não está num processo tão catastrófico como em Portugal, que a gente sabe que lá os aluguéis não param de aumentar e as pessoas estão trabalhando, vivendo só para pagar renda. Aqui não, aqui ainda dá para você trabalhar, pagar renda e fazer mais alguma coisa. Por quê? Mesmo que aqui os aluguéis aumentem um pouco, é por lei proibido aumentar tanto como lá. Por exemplo, o meu contrato de aluguel, o meu proprietário pode aumentar até 0,3%, eu acho que é 3% ao ano o valor do aluguel. Passando disso, já é interdito, não pode mais, não pode fazer esse aumento por si só. Se a pessoa quiser, ah, eu vou aumentar porque eu quero, não pode, por lei não pode, tá bom? Mas nos apartamentos aqui de um quarto, dependendo da comuna, você está achando por 800, 850 euros, possivelmente até de 900 euros de um quarto. Depende muito da localidade, né gente? Em qualquer lugar do mundo, se você for para um lugar mais centralizado, com certeza as casas, os apartamentos vão ser mais caros. Apartamento de dois quartos, depende da comuna também, mas está por volta de 1.000, 1.100, 1.200, até de 900 você ainda acha. Apartamento de três quartos é muito raro você achar, tá bom gente? Você que tem família grande, que quer cada filho num quarto, vou te explicar como é que aqui funciona. É super raro você encontrar um apartamento de três quartos aqui. Eu acho que os belgas, eles pensaram assim, como a gente só tem dois filhos, ou a gente só tem um filho, um apartamento de dois quartos serve, não precisa de fazer apartamento de três quartos, pra quê? Só que eles não imaginavam que a Bélgica ia ser popular, ia ser super povoada por imigrantes que têm muitos filhos, como por exemplo, nós brasileiros que gostamos de ter pelo menos dois filhos, os árabes que gostam de ter acima de seis filhos, sete, oito, nove, dez, eles gostam de ter muitos filhos, os portugueses também, eles nunca têm um filho só, é um ou dois ou três, então nós viemos pra cá e a gente fica assim, nossa, mas como que eles não fazem apartamento de três quartos? Como assim? Eu vejo cada anúncio de casa, até casa mesmo, com dois quartos, como que isso é possível? Mas pronto, é cultura e a gente deve respeitar. Mas se você vier com dois filhos ou três filhos e quer que cada um tenha um quarto aí, você já vai ter que esperar um pouco mais na fila, porque como eu já disse, não é uma coisa, uma tarefa muito fácil de executar, que é encontrar um apartamento com três quartos num preço que você consiga pagar, porque com certeza um apartamento de três quartos, ele tá saindo aí por volta de mil e quatrocentos, mil e quinhentos euros. É caro pro nosso, pro salário da Bélgica, é caro. Mas, lembrando que dependendo da comuna que você for morar, você pode procurar lugares menos centralizados, que assim você vai sempre encontrar apartamentos em melhores condições e num preço mais acessível. Se você quiser saber mais sobre aluguéis na Bélgica, preço de aluguel na Bélgica, eu vou deixar aqui linkado nos comentários dois sites que eu entro muito pra ver apartamento, e se vocês quiserem também entrar lá pra ver, tirar a curiosidade de vocês como é que é apartamento aqui, se as paredes, o piso é como no Brasil, eu vou deixar aqui linkado. Você vai lá, entra no link e você vai ver como que é os apartamentos daqui. Existem apartamentos belíssimos, mas também existe apartamento muito antigo, que tem muita infiltração, tem muita umidade, pra quem tem problema respiratório, já se torna muito difícil morar em apartamentos assim. Existem os graniers, que a gente chama de sótão, né, no Brasil aqui é granier, e muitas pessoas moram em granier ou então nas caves, tem muita gente que mora na cave, mas são apartamentos extremamente frios. Se é um apartamento que ele não tem chofá já adequada pra cave e pro granier, a pessoa que mora lá vai ter que se preparar com aquecimento elétrico, o que gera no final do mês uma fatura muito cara de energia. Então você deve pesar na balança os pós e os contras toda vez que você for alugar um apartamento, se vale realmente a pena. Porque se você for alugar um apartamento que ele não tem aquecimento, é muito comum aqui na Bélgica, é super frio, mas é muito comum você ir pra apartamento que não tem aquecimento. Então você vai ter que pensar, eu vou pagar barato aqui porque não tem aquecimento, mas depois você vai pagar caro porque você vai ter que aquecer ele com aquecedor elétrico, tá bom? Então todas as vezes que você for alugar um apartamento, você deve pensar em todos esses pontos, se vale a pena ou não. Principalmente se esse apartamento é domiciliado. O que isso quer dizer, Jeanne? Se futuramente você precisar da entrada nos seus documentos na comuna, o seu apartamento tem que ser domiciliado na comuna, se não, não pode, tá? A comuna não aceita, tá bom? Todas essas dicas é muito importante você anotar, porque se você vier morar na Bélgica, você não mete o pé pelas mãos e acaba alugando apartamento, que depois você vai se arrepender, tá bom? Se você quiser saber mais, mais dicas sobre como alugar apartamento, você entra aqui na barrinha de busca dos meus vídeos e vai ter lá muitos outros falando sobre várias outras formas de você alugar casa aqui, tá bom? Continua a mesma complicação de esperar muito para ver apartamento e quando você vai ver, são 40 pessoas no mesmo dia vendo o mesmo apartamento. Isso é muito bizarro, né? É bizarro, mas é assim que funciona aqui na Bélgica. Eu já fui ver um apartamento que eu era, eu não sei nem falar isso em numeração, mas eu era a 48ª pessoa que estava vendo o apartamento. Pense, no quarto andar, sem elevador, 47 pessoas, eu era a 48, e não fiquei com apartamento, porque o dono do apartamento não queria família com criança, dava preferência para quem era solteiro ou para casal sem filhos, eles são assim. Mas pronto, é só para avisar para vocês que esses casos podem acontecer sim, você pode chegar em determinados apartamentos se você está olhando e outras pessoas olhando também. E você só vai ter que contar mesmo com a fé, porque é assim que funciona. Mas quando uma pessoa te indica, fala assim, olha, eu tenho um amigo que está querendo, precisando de um apartamento e eu vou passar o meu apartamento. Se você quiser passar o meu apartamento para ele, vai ser uma boa. Aí sim, te ajuda muito. Mas isso também é muito raro, porque geralmente os brasileiros, quando eles vão passar, ele já repassa com os móveis dentro, isso já é uma outra história. Mas se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo sobre a Bélgica, se você gosta dos meus conteúdos, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com pessoas que vão chegar na Bélgica e vão precisar dessas dicas para alugar apartamento. E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, atenção, cuidado com os golpes, jamais transfira dinheiro para a conta de pessoas que você não conhece ou não viu o apartamento. Falando, ah, se você chegar o apartamento vai estar aqui liberado para você, mas eu preciso que você deposite, não caia nessa, é golpe, tá bom? Manda foto para você, fala que o apartamento, mas o apartamento nem existe, são fotos que eles tiram da internet. Então, todo cuidado é pouco, vigia, porque o seu dinheiro é muito sofrido e você precisa guardar ele para realmente alugar um apartamento de verdade, tá bom? Mais dicas, siga aqui no meu perfil que você vai ver muita coisa, você vai ver dicas maravilhosas para quem quer vir morar na Bélgica e não cair nem golpe, não cair nem ladainhas como essa. Então, se inscreva no canal se você não se inscreveu e até a próxima. Se Deus quiser, deixa aqui nos comentários se você já mora aqui na Bélgica, se você conseguiu alugar apartamento fácil, se não foi fácil, ou se você já caiu em algum golpe aqui do aluguel, tá bom? Que eu quero saber e depois eu vou fazer outro vídeo falando do seu relato, tá bom? Então é isso, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.